E aí, DJ Ruivo, pica do bagulho, tesouro da favela, solta o pancadão, moleque, tipo como? Splice! E aí, DJ Ruivo, pica do bagulho, tesouro da favela, solta o pancadão, moleque, tipo como? Um dia após o outro, foi assim que eu aprendi, conquistando aos poucos, o melhor está por vir Eu não vou desistir, isso é o que os bico querem, então vou prosseguir, lutando com muita fé Sempre com o pé no chão, pra não pagar de chão, na mó disposição e sem vacilação É nóis que é a palavra, é nóis que é o exemplo, voz das comunidades, sempre desenvolvendo É, solta a batida, nóis manda no refrão, pega o entendimento, então pega a visão Pega o entendimento, então pega a visão E se conseguir, anota a placa, que nóis vai passar tirando onda na sua quebrada Opinião, não me anda cá, enquanto tu tá me criticando eu tô dando risada E se conseguir, anota a placa, que nóis vai passar tirando onda na sua quebrada Tua opinião, não me anda cá, enquanto tu tá me criticando eu tô dando risada Enquanto tu tá me criticando eu tô dando risada E se conseguir, anota a placa, que nóis vai passar tirando onda na sua quebrada Um dia após o outro, foi assim que eu aprendi Conquistando aos poucos, o melhor está por vir Eu não vou desistir, isso é o que os bico querem Então vou prosseguir, lutar com muita fé Sempre com os pés no chão, pra não pagar de chão Limão à disposição, e sem vacilação É nóis que é a palavra, é nóis que é o exemplo Voz das comunidades, sempre desenvolvendo Ruivo solta a batida, mas não manda pesadão Pega o entendimento, então pega a visão Pega o entendimento, e absorve a visão E se conseguir, anota a placa, que nóis vai passar tirando onda na sua quebrada Sua opinião, não me ataca, enquanto tu tá me criticando eu tô dando risada E se conseguir, anota a placa, que nóis vai passar tirando onda na sua quebrada Sua opinião, não me ataca, que nóis vai passar tirando onda na sua quebrada Anota a placa, que nóis vai passar tirando onda na sua quebrada Enquanto você tá me criticando eu tô dando risada Enquanto você tá me criticando eu tô dando risada E aí E aí E aí E aí E aí E aí